Eu sou o Kempi, mas tu é Sodia, véi Se tu tem balão, eu me defini Se tem balão, eu sou o Kempi, mas tu é Sodia A minha roda é o Kempi, mas tu é Sodia A minha roda é o Sô, como eu Pãe Lébi, eu vou tomar Eu vou tomar um Kempi Música Música o sacramento, o dje, o chapelet, o sin, o ensan, fula, amir, o croix, o sacramento, 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 o sacramento Ajuda ajuda. Foi lá que você escreveu. o 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 E na e a Kho Souton do Missy O Kanigo Lê Bime O Wê Lê Bime Figa Matiasi Men Fuyé Ima O Chononu Minya Tua Ena Vafonu E Tua Eko Lô Gudo Bo Jaka Do Wetong Kolo Gudo Bo Tua E Figa Matiasi Nonte Fuyi Bakpon Ficense A Lisa Do E E De Bodo Miro Tule Santiwe Eko Tule Jok Tule De Santiwe A Tule Da Kho Lô Gudo Bo Jaka Do E Lô Nonte Ena Waa Vicense A Tua Ena Vafonu Kini Po Do Vigan Po Eko Monde Ame Ena Mome Ena Mokaka Eme Wele O Ena Mokaka Ena Mokaka Vafonu Kini Babo Dja Olo Babo Dja Ase Beto Bodo Bodo Tema Oro Abobo Dja Mokaka Babi Bona Le Vodjan A Suba Bwede Bo Dja E A Suba Bwede Bo Dja Vision Clare Net todo l e nela debu sonho avivino viga nua dos ilha zizou leu sisiwe eros rossi cwc e na mulher do tempo me en e da euna da minha Minado Do goie do job Bo job Boie fi esse a Dingba Bo vi sen se a so Bo mi do Futu mele sim pena Bo mi lolo Dion Kami tonho Bo mavo Mavo na futu Si pa a miton E pedia foto ewele so sunote a doula dolame no e a yo o gol betwele a yoye derofi dia inwele a yoye E aí, ? Apeto ou bo kije a Yo voto me we na kije k bezan we tome Babi ou Avion me Lobo non Klas da fe Bo e koro tepondo yo voto me Bo i jo non toe Bo yo vo le keje k bezan men we Bo a fonte k be we Anon led ou Anon do a dingba de do de de do de di we Le nom de fou a de alet chite Dingba a foun wadou di do we A son moun koton si A son moun koton si a son We nanon bi ok bezan to we Men lan men we Do a da Bo ka jiren we ne le kaka 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 Bo do stade ene ou diyon Tabi gono sin we ya Do a yati dingba sin permi A yati dingba sin O we ma Bonde jiro yana waa Do nou e do O wapotou nou kouan po si Nou e do wapotou nou kouan po vikan po si tenti yon Me deboutou nou kouan po si tenti yon Bo e non le do nou mi Bo e non le kalme mi do de min ma do to Nde o Me ite nde bu do e min ma do to Bonde jiro yana waa E lan do ame E soukou donk be de a Min nan du kak Min nan du kak Kakakakabob Min nan do min nan do kome Min nan do koka Min nan do koko gi se dou Min nan waa Kambi ou do desan O ku wè a di alou E ko ron wè a di Min nan do kwa jyo Min LAN DO kant e na domicilio boi milano kha nabide jiromion chumona levo diya doazona kony beza mito me koi kaiton de kodeme opiame elepo poguege bolevo jawi gono de koro lami tomele jagouda joto le monon le koko koro abailo sa dobe no me lo kandye bi sese nemi de bon me lo kandye a donche e ma lo jogo jogo a mali nou lebi man kandye a e ome a ha lebi trele me nou po kade batou a bo kade me a fi san si a nan a cheye bo doli edo menon da zon jewe wazon si kaka abon menon na kowe vun e tosi salo fi debu vun tosi salo to debu vun tosi salo to debu me vun yeni dohun mo ikika fi yo e si in sami e si in keze bo doi enje tosi salo en a yolo me on sin se en a yolo me on sin se en a yolo me on sin se bo me on sin se bo me on sin se na wabey da bo me on sin se bo me on a fon ude en a yolo me on sin se en a yolo me on sin se van e en a yolo me on en a yolo me on e Gente, não sei lá. Mas eu tenho a luta. Mãe, eu estou me guia. Eu tô la numa comunidade. Porque eu tô com erros e te aben. Que tu é capaz de me fazer tudo. Mãe, eu vou ler. Não vou ler tudo. quando tu Skipou, que tu Leon eu sou. Eu não sei onde você é. Eu não sei se morrer. 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 E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, 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 vamos lá. Ah! E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. E aí. Vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí. E aí. E aí, vamos lá. E aí. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí. E aí, vamos lá. E aí. E aí. E aí, vamos lá. 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 E aí, vamos lá.